Eu apurei que o próprio presidente da Assembleia, o Otelino, ele está encabeçando uma conversa com o senador Everton a respeito desse assunto. Todo mundo sabe que o presidente Otelino, que é o deputado estadual Otelino, ele é muito próximo, muito forte no grupo do senador Everton. Então, por esta razão, tem conversado, ele que se manifestou inclusive em conversa com o John, sobre essa possibilidade de adiar nesse momento, nesse cenário, diante desse cenário. E não é possível não, viu? O senador inclusive disse que também vai avaliar todo esse cenário, porque como é uma decisão de colegiado, então ele não vai se opor a isso, né? Então, o que foi deliberado, inclusive por essa conversa encabeçada pelo deputado Otelino, é possível que isso aconteça também por parte dele. Tá, então assim, só para ficar mais, para ficar claro, o senador já disse que é a favor da alteração ou prefere que essa decisão seja tomada já agora no novembro? Não, não. É assim. Existe um colegiado. Se todo mundo se propor a isso, vai acontecer.